Olá, tudo bem com você? Obrigado por estar assistindo rapidinho aqui, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu comentário, deixar o joinha, porque isso ajuda muito o canal, tá bom? Vou pedir para vocês também prestarem muita atenção na receita, pausem o vídeo no momento da receita para estarem anotando, e se tiverem dúvida, voltem o vídeo quantas vezes vocês precisarem, tá? Não esqueçam também de assistir o vídeo todo para ver o resultado. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.